Foi dessa forma terrível que faleceu a jovem de 22 anos, Jéssica, após ter prints falsos divulgados na internet. Os detalhes e os novos prints que eu vou mostrar aqui são assustadores. As conversas falsas começaram a circular nas redes sociais por meio de perfis de fofoca, como o garoto do blog e choquei. Eles contam com milhões de seguidores. A jovem postou uma nota logo em seguida dizendo que não era ela naquela conversa que se tratava de algo fake, que ela estava com problemas emocionais sérios e que era um milagre terminar 2023 com vida diante de tudo que ocorreu com ela durante esse ano. Foi nesse momento, pessoal, que um dos donos dessas páginas comentou o seguinte Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. A gente pode observar que nesse comentário ele teve mais de 5 mil curtidas, o que indica que naquele momento a onda de hate sobre ela era bastante alta e pesadíssima. Foi aí que a mãe dela resolveu se pronunciar um dia antes dela falecer e gravou um vídeo em apelo desesperada explicando a situação da sua filha, dizendo que ela sofria com depressão, com ansiedade, com crise de pânico e fobia social e que de acordo com ela nem redes sociais a menina tinha. Ainda no processamento a mãe disse que estava muito complicado eles terem que correr de um lado para o outro com ela porque sempre ela estava tentando fazer aquilo, pessoal. Eles tinham que procurar um hospital, eles eram de procedência humilde e não tinham um hospital pra ir. Então tá aqui, esse aqui é o vídeo antes de tudo isso acontecer da mãe dela já desesperada, pessoal. Eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a quarta vez, isso dá. Então, eu tô aqui com a mamãe pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar alguma coisa porque a minha filha nem redes sociais, ela tem... Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então, eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo pra uma mãe que tá sofrendo ruim. Não é fácil você chegar em casa, você tá ocupando com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com o pescoço cortado, com o pescoço cortado e você tem que sair correndo com a sua filha pedindo ajuda porque a gente não tem condições. Então, pessoal, tá aqui em todos os portais, né, de notícias, essa questão de tudo que tá acontecendo. Um deles, por exemplo, diz o quê? Diz isso aqui que é um ponto interessante, que é falando também do que eu falei no vídeo, né, e aí ele mostra alguns prints das notícias, ó, no caso, esse aqui é o Mike Conquista, que é um influenciador digital muito grande, né, ele tá lá até, ele repercute, segundo não sou de meter nesses assuntos, mas achou que apagou dois postos sobre o caso, tá no passo a dessa palavra, né, e aqui também mostra o print que eu coloquei, né, que foi atribuído a ele, esse print aqui, e é interessante ressaltar, pessoal, outra coisa também, a menina postou esses prints grandes explicando a situação dela, a mãe dela gravou um vídeo muito triste, também, né, esse aqui foi um dos prints da menina explicando toda a situação dela, e a mãe dela gravou esse vídeo muito triste, desabafando, dizendo, ó, a gente não tem condição de pagar tratamento médico, de procurar um hospital, nós somos de família humilde, e aí tudo isso aí tá sendo repercutido agora, e agora, por exemplo, tem mais prints desse tipo de coisa, muito texto, não vou ler, entendeu, as pessoas debochando do texto dela, né, então isso aqui é mais triste ainda, pessoal.